Música Quero que todo mundo tenha um bom momento, tá ligado? Que todo mundo aproveite o que estiver fazendo e tal Porque quando terminar isso aqui a gente vai querer que isso aqui continue Então aproveitem, se divirtam e é isso, vamos fazer cinema Música 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 Acho que é o melhor que a gente fez hoje Música 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 E aí, vamos lá? Ação! E aí, vamos lá? O que esses sozinhos vão te ligar com o cara e vai dar uma intimidade. Quando você começa com o pé desequitado, você já está aqui. Aqui não. Não é possível. E aí você dá essas... Ah, dá o viado. Dá o viado. Sela 2, plano 5, bem com 2. Atenção. Atenção. Galera, último take da noite. Quando a gente terminar aqui, eu quero uma salva de palmas bem forte e agradecer a todos. Beleza? Vamos lá, encerrar, fechar o chave de hoje. Sela 2, plano 8, take 2. Uma salva de palmas para o nosso filme. Obrigado.